E aí galera, beleza? Aqui é o Artv. Estamos aqui, pessoal, pra mais um vídeo diferente. O jogo de hoje, galera, é chamado Can You Lemon? Que significa, você pode, sei lá, espremer um limão, eu acho, mais ou menos isso. Bom, liga o som do jogo, né? Ok, vamos começar. Musiquinha feliz, né, galera? Vou botar meu nome aqui, né? Vamos inventar um nome feliz pra ele. Jorginho, meu Deus, galera, isso não é o LOL, tá, galera? Eu tenho que falar pra vocês que isso não é o LOL, e isso que aparece no vídeo agora não é propaganda. Isso não é o LOL, tá, galera? Isso não foi a atualização do LOL. Eu não tô jogando mais LOL, não, galera. Pronto, fecha a propaganda. Agora ele pode botar o nome do Jorginho, né? Coitado, Jorginho. Jorginho, Jorginho é um menino feliz. Jorginho, limão Jorginho. Oh, tão bonitinho o Jorginho. Oi, Jorginho, tudo bem? Ok, vamos botar uns efeitezinhos nele. Oh, meu Deus, o Jorginho. Que bonitinho. Olha o cabelinho dele. Bota um olhinho nele. Não, ele tem que ser um Jorginho é um menino feliz. Olha isso. Jorginho, olha o olho do Jorginho, galera. Esse aqui é um menino feliz. Vamos botar o nariz nele. Ele parece o cara de Hora da Aventura, esse cara aqui. Como é o nome? Lemon, como é o nome dele? Lemon Rainon. Sei lá, esqueci o nome dele. Tá, vai ficar com o narizinho assim. Esqueci o nome do cara do Hora da Aventura. Poxa, tem um cara lá bem da horinha. Jorginho tem umas cartazes que ele foi um menino guerreiro. Ele é um menino guerreiro, galera. Não vê que você é tão mais fofinho, galera. É o Jorginho, meu Deus, meu filho. Ai, meu Deus. Olha, ele tem um sol aqui. Olha, ele tomando sol, galera. Esse tipo, ele tomando sol. Vamos comer mais um sol aí. Vamos comer mais um sol aí. Jorginho é um menino tão fortinho. Vai tomar banho, Jorginho. Olha, ele tomando banho, galera. Que bonitinho esse Jorginho. Ih, rapaz. Manda uma mensagem. Galera, essa namorada tá... Olha o Jorginho praticando esporte, galera. O Jorginho é o futuro Neymar. Vai, Jorginho. Juta a bola, Jorginho. Ih, Jorginho. Jorginho é tão bonitinho. Vai, Jorginho. Mais uma bolinha. Tomar mais um banho bonitinho. Ele tá com fome, galera. Jorginho é quase meu amor da minha vida. Opa, galera. Tá aqui com... Os boizinhos. Opa, dá pra mudar o Jorginho, não. Não quero mais o Jorginho. Come um pouquinho só, Jorginho. Eu não quero deixar ele com vida cheia. A gente vai passar a próxima fase. Agora tem uma bicicleta. Jorginho agora anda a bicicleta com os amiguinhos dele. Olha aí, ó. Ah, não. Ele voltou. Ele não morreu, galera. Ele não morreu. O Jorginho tá aqui, viu? Jogando bola, galera. Isso é um jogador de futebol. Que susto, galera. Pra mim, ele tem... Peraí, o Jorginho tá sendo espremido. Jorginho, galera. Pra mim, ele... O jogo, galera, pra mim era tipo aquele do pintinho lá, que é a mesma coisa esse jogo. Caraca, o Jorginho é um jogador de futebol profissional, né? Já digo que... Desde pequeno eu sabia. Dá o upgrade aqui nele jogando bola. Olha isso aí, galera. Olha isso aí, galera. Oi, eu sou o Jorginho. Eu vim de futuro. Eu irei ajudar. Tá, Jorginho. Me dê um presente. Olha isso. Caraca, ele me deu um presente. Obrigado. O que é isso? Tem que esmagar o limão. Meu Deus. Meu Deus. Que jogo é esse? Caraca. Não pergunte. Sim. Isso aqui é pra gente escapar, galera. Caraca, a gente tem um objetivo no jogo. Meu Deus, a tela tá bugada, galera, do jogo. Galera, se a tela do jogo bugar um pouco, acontece. Ela vai sair, tá? Ponto, galera. Voltamos com a tela do jogo. Espero não ter ficado tão ruim. Se travar alguma parte, não se preocupe, tá, galera? Vai voltar. Ok, vamos pra bicicleta aqui. Tem que eu par aqui um pouco. E Jorginho vai ser jogador de futebol profissional. Eu precisei muito, galera. Que isso? Tá, Jorginho tá ganhando um monte de coisa aqui. Meu Deus. Jorginho virou um limão. Ah, Jorginho voltou. Aí, Jorginho. Bom. Ok, recebemos 50 limos. Muito obrigado. Esse aqui é o supermercado. Hum, não tem um. Ok, pode comprar isso aqui. Ok, acabou o dinheiro. Joga a bola. Jorginho vai lá, Jorginho. Jorginho jogador de bola. Olha o meu recorde. Batei no recorde. Caraca, ele não para, galera. Olha isso. Meu Deus, o jogo travou muito. A tela do jogo tá totalmente bugada pra mim. Perdão, galera, por esse bug de tela. É do celular que isso acontece. Voltamos, galera. E juntamos mais de mil limões. Agora a gente pode escapar. Meu Deus, aí passou uma propaganda. Na hora que a gente vai escapar. Esse jogo só pode dar brincadeira. Galera, desculpa essas travadas que dá. Eu não sei o que é no meu celular. É alguma coisa que dá. Eu vou procurar um jeito de resolver essas travadas do jogo. Ok. Eu tenho uma chave. Ele tá indo pra... Vocês não estão entendendo, mas ele tá indo pra porta. Meu Deus, ele abriu a porta pra fugir. Isso é uma porta, galera. A porta tá bugada, mas é uma porta. O limão de estimação é... É... Sai... Saiam da verdade e tem ali... Hã? Tá, continua lá. Você ganhou a chave. O que é isso? Caraca! Eu abri uma fábrica de limões. Meu Deus, tá tudo vermelho. Galera, isso aqui tá muito louco. Meu Deus, eu posso ir pra fábrica, galera. Caraca, esse jogo não é normal, galera. Cara, galera, isso tá muito louco. Desculpa, galera, por essas travadas que deu aqui no vídeo. Mas espero que tenham gostado. Tá o limão aqui todo bugadinho, bichinho. Todo bugadinho, menino. Olha, jogando bola. Dá pra ver ele todo travado. Galera, desculpa mesmo por essas travadas. Mas então é isso. Se você gostou do vídeo, se você gostou, seu like aí embaixo. Se inscreve no canal. Então é isso, galera. Valeu, beijos e até pinguim travado. Fui!